Salve, salve meus queridos, é o Santo Anão por aqui, galera, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui comigo tá tudo bem, e galera, bora aí de gameplay de jogo novo, tá pintando aí o Star Truck, jogo que eu tô esperando bastante por ele, Star Truck, que é um jogo desenvolvido por apenas duas pessoas, rapaziada, é um projeto aí bem legal, pode ser considerado aí um jogo indie, seria ele aí um Euro Truck Interestelar, a gente vai conferir aí, bora lá, esse jogo tá sendo lançado aí hoje, dia 3 de setembro, e a grande novidade, o grande fato que surgiu nos últimos dias é que ele tá sendo lançado Day One Game Pass, então a galera que quiser testar aí através do Game Pass, ele tá disponível no Game Pass, beleza? A gente vai começar o jogo, e antes galera, se vocês puderem deixar aquela inscriçãozinha, a gente tá aí com a nossa meta de mil inscritos pra pegar a parceria com o YouTube, a gente tá avançando bem, vou deixar aquela inscriçãozinha, galera, vai ajudar muito aí no canal, beleza? Bora começar então, eu já dei uma configurada, eu espero que esse áudio aí não tenha copyright, né, mas se tiver tudo bem. Vamos começar, eu já configurei aqui os gráficos, botei tudo no máximo aí, vamos ver como é que vai ficar, espero que tenha um desempenho bom. Eu vou... ele tá localizado pra português BR, graças a Deus, né, pai? Localizado. Eu vou tentar jogar ele no controle. E galera, outra coisa também, vai ter live desse jogo, então se puder aí se inscrever, deixar aquela notificaçãozinha, porque vai ter live dele em seguida. Eu vou soltar o vídeo daqui a pouquinho. E... Depois a gente vai fazer aí a nossa... Nossa live do jogo, né, porque a gente é simuleiro, a gente gosta aí de um joguinho de simulação. Aqui eu tô no controle já. Deixa eu ver aqui no mouse e teclado. Ah, ele já muda ali certinho. Visão interna C, trocar de câmera. Olha aí, a gente já começa já com uma carga. Eu não sei se esse jogo vai ter uma história, mas... Esse jogo é praticamente um... Um simula... Um aerotrunk, né, cara? Vai fazer algumas missõezinhas, só que aí tu vai ter que sustentar, trocar a carga. Melhorar o teu... O teu caminhão, né? Sai do seu assento confortável. Tá. É... Sai do assento. Vou no mouse e teclado, rapaziada. Vou no mouse e teclado. WSD, olhar com o mouse. Sai pra fazer consertos. Já tô aqui, já. Estira o traje. Ah, acho que eu vou ter que arrumar ali na frente, no capô. A princípio não tem... Tinha alguma coisa indicando onde que eu tinha que ir antes, mas agora não tem nada, né? Mas vamos... Ele tá dizendo pra sair. Eu acho que é pra ir lá pra fora, mano. Não sei se lembrou de que passei o traje. Sim, já tô com o traje. Estranho, né, cara? Ele, tipo, meio que cortou ali. Não teve uma... Teve uma historinha, nada. Já foi direto aqui pro... Pro BO. De arrumar o caminhão. Agora sim apareceu aqui. É... Pra baixo, pra cima. Shift, baixa. Espaço, sobe. Vou lá pra esquerda, direita, no Q e no E. Beleza. Olha que legal, velho. Consertar. Cara, jogo feito por duas pessoas, desenvolvido por duas pessoas, hein? Projetinho legal, uma ideia muito massa. Já deu uma conquista aí. Volte para a Ecclusa Atmosférica. Recarregue seu traje e sente-se no assento do chofé. Será que esse jogo foi... Foi traduzido direto no... Foi traduzido direto nesse... Na internet, né? Google tradutou. Sente-se no assento do chofé. Cara, o jogo tá bonitinho, cara. Tá bem legal mesmo. Ó, traduzido até aqui na... Não é uma legenda, né? Pô, eu gosto quando os jogos são assim, cara. Eles não são traduzidos somente nas legendas, né? Tá traduzido no jogo mesmo. Legal. Confiri o rádio. Quando este símbolo aparecer, pegue o microfone. Segure o botão direito do mouse para ver a lista de respostas. Um, dois, três. Tá. Pegue o microfone e dê-me uma olhada. Vou deixar você saber se você está vindo. Felificando o sinal que é sério. Testando, testando. É um 10-2, parceiro. Louro e claro. Com isso terminado, eu acho que você deveria estar no seu caminho. Pressione espaço para acelerar usando propulsores principais para frear e dar a ré. Shift. Tá. Mesmo esquema do espaço. WSD. Para usar propulsores de manobra. Que é aqui, diz para ir para um lado e para o outro. QE para rolar. Igual no... É, igual ao traje, né? Mude para a visão externa, pressionando C. Olha que massa, velho. Esse aqui vai ser legal, hein? Dirige até o portal de salto. Eu ative o portal de salto. Tá ali na frente. Tô rapidão, hein? Vamos frear um pouquinho aqui. Engraçado que a velocidade é em milhas por hora, né? No espaço. Use portais de salto para deslocar entre vários pontos na galáxia. Alinça o caminhão. Forma correta para ativar o portal automaticamente. Quando todas as luzes do portal estiverem verdes, use a alavanca acima da sua cabeça para realizar o salto. E aí, dá hora, velho. Let's go! É, tem uma historinha. Tem que ter um cronograma. Tem que cuidar para não bater nos caras aqui. Ahn, áreas de entrega. Leve sua carga até a área de entrega definida para concluir o contrário de transporte. A área de entrega muda de cor quando você, ahn, quando a carreta estiver dentro da área segura. Vou frear aqui. Da hora, hein? Tem um lixo espacial aí. Tem que cuidar. Galera, vai dar para perder um tempo aí. Perder um tempo não a gente ganha, né? Quando a gente está se divertindo a gente ganha. Como todos os jogos, a gente vai fazer aquela seriezinha e tal. Aí, dependendo da aceitação da galera. Opa! Desliga a trava magnética. Seu caminhão para se engatar a carreta. Basta usar o acionador. Trava magnética interior da cabine. Para receber o pagamento, você precisa colocar a carreta inteira dentro da área destacada. Cara, isso aqui vai ser legal, hein? Para garantir, vou botar só o meu bichão para fora. Lá ele. Eita! Acho que tem alguém querendo... Tá, como é que é aqui? Contrato concluído, hein? Entrega padrão de blocos de algodão para Cargopal em Atlas Prime. Primeiro contratinho. Quero ver esse caminhão passando ali. Olha aí. É, eu vou ter que ir lá pra frente, onde é que é? Sistemas principais do caminhão desbloqueado. Agora, os que você aprendeu o básico, habilitamos o controle do painel e os sistemas principais do caminhão. Para mais informações, lê o manual do usuário localizado no porta-luvas. Legal, hein? Porta-luvas. Ó, que massa, velho. É bem completinho, né? Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nele. Ahn, eu tenho que ir lá na estação, aí em cima, né? É, vá para a estação Pai 1 e Viu. Ancora e no CAIS 3. Bora. Agora. Opa, dei ré sem querer. Limite de velocidade, 150. Bora lá, então. Nessas autoestradas interestelares, hein? Caraca, até na placa ali, ó. Limite de velocidade. Algumas coisas não estão traduzidas, não. De service, 3 milhas. Uma 140 aqui. Ainda está meio estranho de controlar, mas estamos indo. O caminhão parece que desliza, tá ligado? Ah, estamos indo. Deixa eu... Eu vou melhorar o FOV aqui, ó. Esse FOV está me incomodando. Está com a cara muito no... Deixa eu ver se tem FOV aqui. Tem. Nossa. Ah, agora sim. Dá para ver aqui o retrovisor ali, ó. Câmera... Ah, não é. Câmera de ancoragem. Me parece que a sensibilidade também não está muito legal aqui. Eu tenho que dar uma melhorada daqui a pouco nessa sensibilidade aqui. Agora é o seguinte. Ali, ó. Achei. Use a câmera de ancoragem para alinhar seu caminhão com o cais de ancoragem. Manobre até chegar o suficiente. E o sistema de trava magnética ficar disponível. Quando o caminhão estiver posicionado, puxe o acionador de trava magnética. Tá. É de ré, então. Ih, tem um cara aqui. Qual será que é a buzina? Será que é o H? Horn? Horn? Agora é o contrário, né? Agora é o contrário, né? Pega-te. Pega-te. Ah, corre o caminho na estação. Ah, os murais de trabalho exibem uma lista de contratos disponíveis na área. Conforme você ganha a certificação de habilidades, a lista se expande. Ah, isso é tipo o Eurotrunk, ó. Tudo parecido com o Eurotrunk. Dando-lhes acesso a novos tipos de trabalho e cargas para transportar. Lembre-se de que os bônus e deduções variam de acordo com os tipos de trabalho. E que penalidades severas são aplicadas por abandono de carga ou cancelamento de contrato. Agora eu pego o que eu quiser aqui, né? Entrega urgente. Entrega urgente. A gente tá com um cara que é coisa que... Será que fica um contador de tempo na hora que vai entregar até domingo? É isso? 9 de fevereiro. A gente tá no sábado? Ah, vamos pegar isso aqui pra ver. Contratinho. Caraca, eu não leio o contrato nem dos jogos. Vamos ver uma coisa aqui. Ah. Tá, é o que ele já tinha falado ali. Abandonou a carga, já era. Peguei. Peguei, né? Aqui ele. Vamos lá pegar a carga. Ah, eu tenho que desengatar, né? Ah, eu tenho que desengatar, né? Ah, eu tenho que desengatar, né? Só leio na mail aqui, no pit stop. Ah, essas inscrições morrem, eles não ajudam. Agora, quem você tá chamando os dias, Ace? Você já está aqui por tanto tempo que... Esse contrato que eu peguei era carga de poliéster? Eu nem tinha olhado ali na... Na esquerda que tinha um... E agora eu tenho que pegar... Opa. Hum, tem que escolher um apelido? Mude para a câmera de ancoragem e se aproxime com cuidado. Quando estiver perto bastante e com o alimento correto, use o acionador de trava magnética para engatar a carreta. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho certeza que há um apelido de desengatar. O cara tá dizendo que eu tenho que escolher um apelido? Até agora eu não sei se... Eu acho que a carga é por esse lado, né? Cara, os caras estão num papo profundo ali, mas nem... Acho que eu tô baixo, né? Mas... Aqui foi. Mapa galáctico. Pressione tab para acessar o mapa galáctico. Em qualquer momento. Aqui você pode planejar rotas e visualizar informações locais. Eu tô aqui. E eu tenho que entregar... Aqui. Então eu tenho que ir primeiro para Medusa. Para depois em Emerald Junction. Isso. Ah, ele diz o que é o forte, né? Dos locais. Que lembra muito já outros jogos. São assim também. Tu escolhe os locais que tu quer vender e tal. Quer vender um tipo de carga. Então tu pega a carga do lugar para vender para o outro. Ó, eu tenho que entregar em Emerald Junction. Então bora. Não tenho ponto para desbloquear nada. Mas isso aqui é parecido com o Euro Truck. American Truck, né? Que tu desbloqueia cargas específicas para ganhar mais grana. Cargas de longas distâncias, né? Ó, aqui é a longa distância. Cargas superdimensionadas, cargas valiosas, cargas pesadas. Legal. Show de bolha. Isso aqui vai ser divertido, hein? Vai render uma série. Então é isso. Então primeiro eu tenho que ir para Medusa. É assim que faz, será? Provavelmente. Vamos ver. Eu acho que eu já fiz aqui. A Medusa está lá em cima. Mas como é que eu vou lá? Eu posso pegar e simplesmente voar para lá? Ou eu tenho que seguir uma estrada, tá ligado? Vá para Emerald Junction. Tá, vamos desbloquear aqui, então. Vamos ver aqui. Nossa, estou com o pescoço todo torto aqui. Engatei. Vamos chegar lá em cima. Ó, o combustível está quase na metade. Será que a gente passa no posto? Como é que a carga ficou? Quando eu desengatei, eu desengatei da carga. Meu Deus. E o burro mesmo? Eu achei que eu estava desengatando do... Vamos lá, vamos lá. Como é que agora a gente está fera? Faz parte, faz parte. Isso aqui foi de propósito. Né? Sempre é de propósito. Energia baixa. Um ou mais sistemas do caminhão estão com níveis de energia baixa ou esgotados. Troque as células de energia regularmente para evitar falhas do sistema. Que coisa é o que? Espera aí. Deixa eu ver aqui Grave Ah, tá Tem que ir lá e olhar naquela lista Era aqui, né Pior aqui não Bateria de sistema Bateria da trava magnética Ixi Começou os B.O. já, hein Oxigênio Clima Tem que ver onde é que é esse grave, hein Ah, aqui diz Tá, não é esse É esse Eita Gravidade artificial Parece que seu compensador de gravidade Está desligado Movimento da cabine será afetado Não é provável que itens Fora do lugar sofram danos Ih, caramba Esse sistema pode ser encontrado Embaixo da escada Não Estou mexendo nele Peraí Vou botar aqui em cima Vou botar aqui mesmo Ah, eu tenho que saber que ele está Já foi utilizado Deu tudo certo Bora continuar Bora continuar Cara, eu estou meio Estou meio perdido Estou meio perdido, cara Eu não sei se eu posso ir lá para cima direto Se eu tenho que seguir a estrada Ah, eu estou vendo uns caras indo para cima Ali Será que vale a pena ir no posto? Está quase na metade Acho que vou passar no posto ali para ver Como é que faz para saber quanto de grana que eu tenho Vamos entrar aqui Já vamos ver como é que funciona o posto de combustível Não frio Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Cara, a carga está Vocês viram que a carga está meio estranha ali? Olha a carga lá atrás Por que ela não me acompanha quando eu dou a ré? Nossa, passei Calma que vai dar tudo certo Eu acho que é assim mesmo Quando vai para frente ele ajeita Como é que eu abastece aí, pô? Aí Enche o tanque Eu não sei Ah, eu tenho 3 e 200 Vamos encher o tanque Para não correr risco Fechou Eu vou começar a dar uma olhada pela câmera de fora agora Fiquei apavorado quando eu olhei ali agora Medusa é ali em cima Eu acho que é só subir mesmo Não tem uma estrada Olha que massa Olha que massa Olha os caras chegando ali Olha, tem um lixo espacial aqui, né? Que eu tenho que cuidar Meu Deus Será que tem modo foto? Ah, deixa eu salvar já aqui, né? Antes que dê problema Da hora, hein, rapaziada? Que massa Então bora Vou evitar ficar mexendo em alguma coisa Eu tô bem... Tô com muita vontade de mexer nas coisas aqui Mas eu tô achando que vai dar B.O. Aqui Alinhamento com o portal Isso aqui eu já tinha feito, né? Parece o caminhão Numa distância adequada Para ativar o portal Se estiver com problemas Tente ficar de frente Para o portal E usar sinais de parada Para alinhar Lembre-se de que os portais Entre zonas E alguns setores Ficam inativos Até poder obter A autorização do Pegal-tran E aí, eu tô alinhado ou não? E aí, eu tô alinhado ou não? Caraca Que massa, velho Deixa eu ver uma coisa aqui Nas configurações Não é aqui É aqui Tá, beleza Bora lá Bora acelerar, né? Que a gente tem Tempo aí, né? Eu ainda tô meio Vou passar por aqui Mas eu tô bem perdido Com relação a A essa movimentação aqui, cara Parece que o cara fica Meio tortão Parece que ele desliza, né? Eu não sei se é algum Outro botão Que tá faltando aqui Eu não peguei algum comando Nossa Quase bati na placa Deixa eu descer um pouco Quase que a carga Bateu na placa Estamos aí A 80 por hora Eu tenho que ir ali Pra direita Eu não sei se eu sou Obrigado a passar Por essa Uma espécie de Autoestrada Aqui Eu tenho que ir na direita Posto Eu não preciso Tá cheio o tanque Aqui na direita Os níveis das células Tá tudo certinho Tem que cuidar agora Fazendo a curva Aqui Já saiu a carga toda Fazendo a curva Já vai ter outro portal Oh, tem um baita De um Asteroide Um caminho chegando ali Eu acho que tem que Parece que ele tá Na frente de mim Nossa Bati em alguma coisa Esse cara aí Vai me incomodar Ou ele tá no outro Ele tá no outro Bati em alguma coisa Ele tá no outro Ah, eu dei um Alerta de dano ali Mas acho que não foi Parece que não Danificou tanto Pra Eu tenho que arrumar Depois eu vou dar uma olhada Ó, cada vez que eu uso Um portal desse aí Tem um pedazinho De 150 Chegamos Em Emerald Junction Vocês viram que um pouquinho Que eu perdi atenção ali Eu já bati em um Esses lixo espaciais Vamos ver como é que vai ser ali agora Não tô entendendo Se o negócio tá de lado Se tá de frente Vou dar uma espiada ali De longe, né Por enquanto É, os A princípio O risco do Ah, tá Entendi agora Pior é que eu acho Que eu tenho que ir de ré ali O risco do jogo A princípio Um dos primeiros Que eu vi Lixo espacial, né Ah, eu acho Que é pelo lado de lá, hein Pelo lado de lá E de ré Deixa eu ver Vou cuidar sempre Os caras em volta Aqui Não sei se eu consegui Entrar de curva ali Acho que eu vou Pelo outro lado mesmo Pra não correr o risco Pior que eu acho Que até dá Vamos fazer um esquema De ré aqui Ai Tá legal a ideia, rapaziada Joguinho de entrega Iterestelar Um Eurotruck Iterestelar Legal, gostei Acho que eu vou Entrar de frente, hein Vou entrar de frente, rapaziada Sabe por quê? Porque como é que eu vou Olhar Onde é que tá a câmera Agora que eu me toquei Disse Não tem a câmera de ré Porque tem carga atrás Vou ir assim mesmo Joguinho de entrega Iterestelar Jogo end Feito por duas pessoas Já me ganhou Aqui Já me ganhou Parece que deu certo Um pouquinho mais aqui E já vamos soltar Nossa carguinha Mais um contratinho Ó Teve punição por condução imprudente E propriedade do cliente danificada Foi na hora que eu bati Não foi a cabine que bateu Foi a carga Então não sei onde é que foi Tem que ver depois Legal, rapaziada Mais um joguinho aí Legal pra gente jogar Cheguei na categoria 2 Vou fazer série desse Gastar ponto de habilidade Vamos gastar aqui então Trabalhos pontuais Frágeis Será que eu posso clicar nesse? Longas distâncias Quer? Ele não deixa, né? Tem que fazer a árvore inteira Então vamos começar por esse lado aqui Começar pelo frágil Cheguei Cheguei Que eu quero chegar nesse aqui Galera, então é isso Mais um joguinho aí pro canal Nesse caso aqui Nosso Eurotrunk Interestelar Gostei muito Espero que vocês tenham gostado também do vídeo A gente vai fazer live Desse vídeo A gente vai fazer live aí desse jogo Se vocês quiserem assistir Ativem aí o sininho Sigam o canal Que com certeza vai rolar Ainda hoje No dia do lançamento Vai rolar a live desse jogo aí Beleza? Muito obrigado a todos Deus abençoe vocês E até mais Valeu Fui E aí 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 E aí